Eu adoro estar aqui com você Nessa hora do dia A luz é perfeita Ao nascer e ao pôr do sol Essa é a hora mágica Nosso amor não tem segredo Vamos amar sem medo Essa é a hora mágica Nosso amor não tem segredo Vamos amar sem medo Tudo é suave e brilhante Quando estou com você Vamos brindar a esse amor Que nasceu e cresceu Enfim floresceu Com o tempo Que nasceu e cresceu Enfim floresceu Com o tempo Agora quero convidar minha amiga Nelma Martins pra cantar comigo Chega pra cá, Nelma Na dúvida confie em seu instinto E segue sempre seu coração Seja honesta com você mesma E com quem você estiver Essa é a regra de ouro Pra manter esse tesouro Que é o nosso amor Essa é a regra de ouro Pra manter esse tesouro Que é o nosso amor Tudo é suave e brilhante Quando estou com você Vamos brindar a esse tesouro Que nasceu e cresceu Enfim floresceu Com o tempo Com o tempo Amém 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 Amém